Quer dizer para vocês que nós estamos aqui já nesse tempo, né, existindo aqui, porque eu acho que é um momento muito difícil para os trabalhadores, para as trabalhadoras, né, e eu acho que a resistência, ela é realmente um momento de luta bastante importante, porque eu tenho dito que nós estamos lutando no nosso país, né, e o movimento sindical, especialmente na área privada, nas suas campanhas salarial, nós temos dito que nós estamos lutando para perder pouco, e este é um grande momento nosso, né, de dificuldade, e o que nós temos aqui, eu até queria saudar aqui a professora, que só fala aqui, desta versão da mentira, né, que eu acho que é a grande propaganda do governo hoje, e a Fiesp está junto nessa, desta propaganda da mentira, porque pegou trabalhadores e trabalhadoras, fez uma bela maquiagem, né, botou lá os companheiros lá para falar da questão da Previdência. E como todo discurso, nós temos ouvido, né, que é, na verdade, mais uma vez, colocar alguém de vilão nessa história. Mais uma vez, eles colocam algumas questões ou algum segmento, e especialmente aqui essa questão do serviço público, como vilão de uma tentativa simplesmente, não é para acabar com o rombo da Previdência, é para que os fundos de pensões se apropriem do fundo da Previdência. Exatamente, às vezes, a propaganda é acabar com o rombo, não, na verdade, eles querem se apropriar desse grande volume, que é o fundo social da Previdência, para eles tomarem conta. E aí, o povo, aquele que mais precisa, que não tem condições de pagar, não vai ter, de fato, a sua Previdência. Então, eu acho que aqui, dou os parabéns aqui às entidades que estão fazendo esse seminário, e eu queria aqui, é, dizer, né, da importância aqui da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, do serviço público, que são aqui, dirigido pela Fasubra, aí, que estão em greve, que estão nessa luta, né, dizer que nós estamos aqui, companheiros, por mais que a gente pense, eu digo para vocês, assim, ó, eu sou metalúrgico, sou trabalhador metalúrgico e sei do que é realmente a luta dos trabalhadores, do que é o piquete, sei tudo isso, mas é preciso que nós tenhamos condições aqui, de que, porque hoje, os trabalhadores, na verdade, não só vocês, todos aqui é trabalhadores, que vêm aqui, é porque bombeiro deu ordem, é porque não sei, deu ordem, e a gente vai achar aqui, e não aparece ninguém aí, não, não aparece ninguém aqui para resolver as questões dos trabalhadores. Mas nós, eu falo aqui, não só em meu nome, falo em nome da bancada do PCdoB, conte com nós, na nossa luta, né, em especial aqui, a nossa grande líder, né, que é a Alice Portugal, que é uma, do movimento aí de vocês, né, do serviço público, e a Alice é uma voz firme aqui na defesa do serviço público, mas a nossa bancada está firme aqui na luta em defesa de uma aposentadoria digna, de um Brasil digno, companheiros, que na verdade nós estamos dizendo, não é só os nossos direitos, não é só o direito à aposentadoria, não é só os direitos dos trabalhadores, o que essa gente está fazendo é vender o país, essa é a grande questão. Nós, essa gente, está acabando com a nação, e nós precisamos de todos para defender o Brasil e defender o nosso direito. Mais uma vez, saudar aqui, dar os parabéns pela iniciativa aqui, deste grande debate, deste grande seminário, mas é preciso nós continuar resistindo e unir, porque a ofensiva é grande. As pessoas me perguntam, às vezes eles vão votar a Previdência? Se eles tiverem os 308 votos, companheiros, eles vão pôr para votar e vão aprovar. Essa é a grande questão. Então, a nossa luta na defesa, na resistência, ela vai ser importante, sim. Obrigado, parabéns a todos. Deputada Erika.